Oi, gente, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Kátia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. O que é literatura, para que serve a literatura, o conceito de literatura e também as características do texto literário. Então, se você quer conhecer todos esses assuntos, fique por aí. Bom, gente, acredito que a primeira coisa que a gente deve entender é o que é literatura. Isso é um princípio básico. O que é isso? Por que literatura? O que são os textos literários? Então, num conceito bem geral, bem amplo, a gente vai entender que literatura é toda palavra escrita. Então, todos os textos escritos podem ser literatura. São literatura. Então, a gente tem a literatura médica, a literatura jurídica, a literatura esportiva. E cada uma delas tem as suas características particulares. Bom, a gente tem um crítico chamado Alfonso Reis, que vai falar que os textos têm algumas propostas diferentes entre eles. Por exemplo, textos que têm uma proposta científica, textos de literatura científica, vão buscar, então, vão nos passar uma verdade da ciência. Textos de literatura histórica vão nos contar a verdade da história, os fatos históricos. Textos literários. Bom, esses aí já é diferente. Os autores dos textos literários inventam uma história e tentam nos convencer a todo custo que aquela história é verdade. Então, a gente sabe que quando a gente está lendo uma literatura, tem muita ficção ali dentro, tem muita invenção do escritor, e ele vai tentar nos convencer, então, que o texto dele é real. Ele força, nos força a acreditar que aquilo é real. E o poeta francês Paul Valéry vai falar sobre textos não literários e textos literários. Ele vai falar que um texto não literário, quando o resumido, sobra o essencial. E um texto literário, quando o resumido, perde o essencial. Por isso que é sempre bom a gente ler o livro na íntegra. Não é mesmo? Embora o resumo vá nos ajudar a entender a história, um bom resumo nos ajuda a entender toda a história. Mas a gente perde algumas nuances ali, algumas particularidades do texto, quando a gente não lê o livro todo. Bom, então, gente, os textos literários. Literatura. Pra que serve? Então, a gente já falou o que é. Agora a gente vai falar sobre pra que serve. Pra que serve a literatura? A literatura, ela serve pra envolver, pra modificar o autor. Então, a partir daquela mentira, daquela invenção do escritor, que ele nos força a acreditar que ela é uma verdade, a gente se modifica. Então, essa mentira que o escritor escreve, ela é chamada de verdade artística. A literatura serve pra gente fugir da realidade, pra gente evadir do nosso mundo. Pra gente entrar dentro daquele livro e ir pra outros tempos, outros países, até mesmo outros universos. A literatura nos marca, ela marca o leitor, ela muda a nossa forma de olhar a vida. Tanto que dizem que o Napoleão Bonaparte chorava igual uma criança no fronte de batalha com o livro chamado Sofrimentos do Jovem Werther na mão. Isso é uma história real. Quando a gente lê, por exemplo, Os Sertões do Euclides da Cunha, que trata da Guerra de Canudos, a gente muda o nosso olhar sobre aquela história que nos foi contada. A gente nos coloca no lugar daqueles personagens, a gente foge do nosso universo, no meu caso, urbano, e vai lá pro Sertão Nordestino, junto com o Euclides da Cunha. Assim como o Lima Barreto, meu autor preferido, pra quem segue o canal aqui já sabe que eu me derreto toda pelo Lima Barreto. Assim como o Lima Barreto, quando escreve O Cemitério dos Vivos, que é sobre uma das passagens dele ao hospício no Rio de Janeiro, a gente fica com ele ali, a gente fica triste com ele, a gente sente a fome que ele sentiu, o frio que ele sentiu. Então, isso tudo muda o nosso olhar. Nessas três situações que eu falei, o sofrimento do Jovem Werther, os Sertões, o Cemitério dos Vivos, são apenas alguns exemplos de boa literatura que modificam o leitor e que os autores conseguiram, então, transformar essa questão da mentira em verdade artística, muito embora ficcional mesmo seja o sofrimento do Jovem Werther, porque os Sertões e o Cemitério dos Vivos são livros memorialistas, são livros sobre uma realidade vivenciada pelos autores. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso já já. Bom, e as características do texto literário? A gente já viu o que é, para que servem agora as características. As características, literatura, texto literário tem uma linguagem específica, vai tentar nos convencer sobre uma ideia que eu já falei, vai nos provocar essa questão da empatia, ela vai trazer, o texto literário traz o olhar do escritor, então, é um texto muito subjetivo, que vai falar sobre temas universais, comuns a qualquer pessoa, só que com o olhar daquele escritor, com a subjetividade dele, por isso, o texto literário, ele é singular, ele é único, ele é diferente. Cada autor tem essa forma de passar a sua história. E existem os textos ficcionais, como eu falei, sei lá, o Sofrimento dos Jovem Werther, literaturas do Machado de Assis, o Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brascubas, mas a gente tem os memorialísticos também, Cemitério dos Vivos, o Ateneu, os Sertões, entre outros, Memória do Cárcere, lembrei agora também. Então, gente, era isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um breve resumo sobre os conceitos principais sobre literatura. Deixem o seu like aí, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam aqui no canal, para quem está chegando no canal, sigam o Boteco nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, deixem suas sugestões também para novos vídeos, se vocês quiserem que eu analise, que eu fale sobre algum assunto, alguma obra específica, deixem aí. E para encerrar, então, gente, a novidade do canal é que eu estou oferecendo, então, aulas particulares para aquelas pessoas que querem se aprofundar nos assuntos sobre literatura, história da arte, língua portuguesa e redação. Vou deixar o meu contato, que é o meu e-mail, aqui na descrição do vídeo, para quem precisar, para quem está estudando para alguma prova de vestibular, para a escola ou mesmo para a faculdade, podem me mandar mensagem ali naquele e-mail que a gente conversa. Vamos fazer alguma coisa bem individual, bem particular. E também para quem quiser apoiar o Boteco, vocês podem fazer isso com transferência bancária pela chave do Pix, e com cartão de crédito e boleto bancário pelo site Apois. Eu vou deixar a chave do Pix e o link do site Apois aqui também na descrição do vídeo. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima.